Escuta Quem partiu um coração Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida tem seu preço Escuta Se chegou a hora de colher o que plantou Você mesmo quem regou Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me contar Por um erro no céu Se alguém me perguntar Direi dizer Que não fui eu Não fui eu Ei, escuta Para de agir feito criança Escuta Sinto em te dizer Mas foi você quem procurou Quem partiu um coração Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida tem seu preço Escuta Se chegou a hora de colher o que plantou Você mesmo quem regou Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro no céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Quem desistiu dos nossos sonhos Não fui eu Quem destruiu Nossa esperança Não fui eu Quem fez meus olhos Mergulhados por mentiras Vai dizer Que era isso que eu queria Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro seu Eu sei o que dirá Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro no céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro no céu Mas se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu 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 Não fui eu